Video games e informática pelo menor preço? Cara, dá uma olhadinha na nova era games da Santa Efigênia. Mano, compre uma skin foda para o seu console na Pop Art Skins. Galera, conforme a tecnologia avança, mais vemos perfeição e complexidade nos jogos, o que antigamente era apenas simples joguinhos de entretenimento. Hoje se aproxima cada vez mais da realidade, vemos roteiros de games melhores do que muitos filmes de Hollywood. Hoje em dia, além da diversão que é fundamental nos jogos, os games também nos proporcionam sentimentos como medo, angústia, alegria, tristeza e por aí vai. Determinados jogos conseguem nos envolver na trama do game e nos colocam na pele dos personagens. Conseguimos sentir exatamente o que o personagem está sentindo e isso é simplesmente extraordinário. E galera, foi pensando nisso que eu resolvi trazer para vocês hoje jogos que te transformaram em homens de verdade. Histórias e aprendizados incríveis que é certo que você levará para o resto da sua vida. General Shepard e a traição que chocou. Eu tenho certeza que todo mundo que jogou Call of Duty Modern Warfare 2, só em escutar esse nome Shepard, já fica com uma raiva tremenda. Pois esse antagonista marcou o segundo jogo da série da pior maneira possível. E aqui nesse jogo vemos um exemplo claro de uma multidão de fãs que no final do game parou de jogar pela diversão e começou a jogar por vingança. É mano, eu tô ligado, eu tenho certeza que na campanha do jogo até esse momento e depois desse momento você foi duas pessoas diferentes. Pois ali foi um ponto crucial para você sair de apenas um garoto que queria jogar e se tornar ali um adulto que queria apenas uma coisa, vingança. Esse sem dúvida é um dos momentos mais tristes dos games. Você vê ali o Holt e o Ghost sendo assassinados pelo próprio general, tá ligado? E pior, depois de tanto que você sofreu para que eles se mantessem vivos. É uma parada muito foda, tá ligado? Dói pra caramba e eu tenho certeza que mexeu com todo mundo que jogou o game. O que é que você sofreu para que eles se mantém? O que é que você sofreu para que eles se mantém? Não! Outro enredo de game que na minha opinião é simplesmente impecável é o do novo God of War. E apesar aí de muita gente reclamar dizendo que o Kratos estava ali, entre aspas, um pouco bonzinho demais, conforme você avança no game você acaba entendendo por que ele está dessa maneira, por que ele não está assim, digamos, tão sanguinário. E é claro, mano, esse aqui é mais um dos enredos que te dão aí uma grande lição de vida. Pô, imagine, o cara é o mais casca grossa do universo e de repente ele tem que mudar toda a sua vida por causa de um filho. Será que alguém aí que joga, que é fã da série, poderia imaginar que algum dia o sanguinário Kratos iria escalar a montanha mais alta e fazer de tudo apenas parar num ato ali carinhoso jogar as cinzas da esposa? Não, mano, eu e nem ninguém poderia imaginar uma coisa dessa. Então, meus amigos, como pai, eu posso afirmar com toda certeza, não importa o que você é, o que você pense hoje, quando você for pai, quando você tiver um filho, tudo vai mudar, a sua vida muda. E por mais que você não queira essas mudanças, você acaba se adaptando, é meio que automático, tá ligado? Não tem muito o que você fazer. E assim como o Kratos fez, você não vai querer que o seu filho cometa os mesmos erros que você já cometeu na vida, tá ligado? Você sempre vai querer que ele seja uma pessoa melhor do que você foi, pra que ele não precise passar pelas mesmas coisas, né, os mesmos erros que você passou. Você matou contra a minha vontade. Se descontrolou. Você não tá me ensinando a matar? Estou te ensinando a sobreviver. Somos deuses, Garoto. Isso nos torna um alvo. De hoje até o fim dos tempos, estará marcado. Eu te ensino a matar, sim. Mas pra se defender, nunca por satisfação. Ninguém se importava com ele. Que diferença faz? Votar um deus tem consequências. Por quê? Como você sabe? Como você sabe? Já que falamos agora do amor entre pai e filho, vamos aqui com o amor de filho e mãe, em Ori and the Brand Forest. Galera, esse jogo é muito foda, é extremamente bom, eu recomendo demais. Logo no início do game, o jogo já mostra pra gente como é tremendo e surpreendente o amor entre mãe e filho. E que esse amor pode ser verdadeiro, mesmo que não seja seu filho de sangue. Pois aqui, o pequeno Ori acaba sendo adotado por Naru e cria ali um laço verdadeiro, tá ligado? É um negócio muito forte. Mas também nos mostra o lado obscuro da vida e como é triste a pessoa não ter o que comer. E nos mostra também como é grande o amor de uma mãe, que mesmo ali em tempos difíceis, mesmo sem ter o que comer, prefere dar a vida ao ver o filho passar alguma dificuldade, ao ver o filho passar fome. Cara, e apesar de ser uma coisa extremamente triste, esse momento nos ensina muita coisa. Eu tenho certeza que tocou o coração de quem jogou, essa parte aqui é bem doída. Pode ter certeza que esse momento mudou o modo de pensar, o modo de muitos filhos agirem com a mãe. Pois às vezes na sua casa pode estar até tudo bem, tá ligado? Mas você nunca vai saber o que sua mãe realmente passa, tá ligado? O que ela enfrenta pra te ver feliz, pra te ver alegre. E aqui a mãe adotiva do Ori, a Naru, acaba dando a própria vida pela do filho adotivo. O que ela enfrenta pra te ver feliz, pra te ver feliz, pra te ver feliz, pra te ver feliz. O que ela enfrenta pra te ver feliz, pra te ver feliz, pra te ver feliz, pra te ver feliz. te ver feliz. Mede feliz. O que ela vai ter feliz, supporters noi tão se vocêソei? Meo? Realmente. Você não vai de feliz, portanto não até ficar feliz. Aqui está feliz. Não passou a ter muito feliz. E agora você sentiu tudo pra te ver feliz, porque a feliz está feliz e você acha que é feliz, A história de Valiant Heart segue cronologicamente os eventos da Primeira Guerra Mundial, que teve início há pouco mais de 100 anos atrás. Apesar disso, o objetivo dos desenvolvedores foi mostrar o lado desumano da guerra, e como todas as pessoas sofrem, independentemente do lado que estavam. O jogo conta com a história de 4 diferentes personagens, a enfermeira belga Anna, o americano Fred, o francês Emily, o alemão Carr e também contamos com a companhia do cãozinho Walt. Valiant Hearts é um jogo muito emocionante, conta a história de destinos cruzados, de um amor partido e um mundo em pedaços. Todos os personagens tem o objetivo de sobreviver ao horror da guerra, mas toda história tem suas tragédias, sacrifícios, superação e vitória. Entretanto, nada é comparado ao momento final desse jogo, é de fazer qualquer um chorar. Esse game nos mostra que não importa o lado que você esteja em uma guerra, todos saíram perdendo. A gente acaba aprendendo da pior maneira possível que em uma guerra não existe vencedores, pois todos sofrem. Amor Maria, quando a guerra termina para mim, eu não tenho desculpas. Eu vi muito horror, espero que o tempo tenha sido mais abençado para você. Nosso tempo na Terra é breve, e o meu coração foi sozinha com tanta alegria, que eu só posso ser desculpa por quanto eu tenho sido desculpa. Especialmente por o soro que você trouxe para minha vida. Essa letra é minha última. Eu tenho sido desculpa por um militação militar, com a morte de um policiais. Não era minha intenção de matar ele. Tudo faz os homens mal. Mas eu falo, Carl. Eu sei que meu sacrifício não tem sido desculpa. Eu falo por meu país e minha liberdade. Minha honra é assurada. Já que é a vontade de Deus nos separar na Terra, eu vou me de novo em um dezembro. Minha honra é assurada. Minha honra é assurada, Papa. Sempre. Mesmo que seus corpos já se tornaram muito tempo para a dor, seu sacrifício ainda vive em. Nós temos que esclarecer para desculpar a sua memória. E nunca esqueçam. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero de coração que você tenha gostado. Fiquem com Deus, que é a base de tudo. E até o próximo. Fui. Fui.